Salve aí no meu canal, aqui é o Mocos Game, Mocos Game Estou trazendo mais vídeos para vocês Vamos pintar o dedo no like Vamos bater o dedo no like aí Tocar o dedo no joinha Escrever aí, beleza? Vamos chegar Cinco inscritos Eu sei que vocês conseguem Eu não esqueci de vocês, hein Não esqueci Não esqueci de vocês, hein Eu estou esperando aqui um negócio Que chegou aqui na minha casa Na minha casa aqui Estou esperando aqui chegar um negócio aqui na minha casa Se você deixar o like Eu vou Eu vou gravar para vocês O que é, tá bom? Eu vou gravar para vocês É um negócio aqui que é muito da hora Que eu vou poder gravar para vocês, entendeu? Eu vou voltar a gravar para vocês Não vou gravar no meu Xbox Eu não me preciso ter Mas como assim, Marcos? Mas como assim? É, eu vou mudar de outro negócio Vou mudar, entendeu? Mas vai ser uma surpresa para vocês Deixa aqui nos comentários, beleza? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, beleza? É nóis, falou? Eu fui Deixa o like, é nóis E então eu vou gravar? Deixa o like, é nóis